Cada ano, pelo menos 700 mil pessoas são vítimas de erros médicos aqui no Brasil. Mas apenas uma minoria consegue comprovar a culpa do profissional. E pior, muitas vezes as decisões levam décadas para sair. Você vai conhecer agora histórias de quem há muitos anos espera por justiça. O dia é de festa na casa da Alessandra. Com a ajuda das três filhas, ela prepara tudo para o aniversário de Fábio, o único filho homem. Brigadeiros, docinhos e os enfeites em vermelho e preto, para agradar o homenageado, que é São Paulino. Só que a festa vai acontecer aqui no andar de cima da casa, mais exatamente no quarto. Olha só, o cantinho do Fábio, de onde ele praticamente não sai há mais de uma década. Parece uma enfermaria, cercado de cuidados médicos e de muito carinho. O Fábio vai completar hoje 24 anos de idade. Ele vive nesta cama desde o ano 2000, quando entrou no centro cirúrgico para fazer uma cirurgia simples no pé. E teve uma parada respiratória. Fábio tinha oito anos. A mãe lembra bem da despedida quando ele entrou sozinho para a cirurgia. Ele falou, mamãe, daqui a pouco eu estou de volta. Ele me deu um beijo e entrou. O menino estava aprendendo a ler. A mãe guarda até hoje os cadernos dele. O Fábio tinha um pequeno problema no pé, que uma cirurgia simples poderia resolver. O sonho dele era andar de patinha e jogar no São Paulo. Mas durante a operação, tudo deu errado. A Alessandra só percebeu a gravidade da situação quando viu o filho sendo levado às pressas para a UTI. Quem falou foi anestesista. Falou, mãe, o Fábio teve um probleminha, a gente teve que parar a cirurgia. Ele teve uma parada cardiorrespiratória. A gente usou as manobras, ele voltou. Só que assim, em momento algum, faltou oxigênio para ele. Ele só vai ficar na UTI até acabar o efeito da anestesia. E não era isso? Não. Ele tinha ficado sem o oxigênio durante a operação? O Fábio recebe toda a atenção da família nesse dia especial. Parabéns a você, nessa data querida. Mas passada a festa, a luta vai continuar. O rapaz depende de aparelhos para respirar e recebe alimentação por uma sonda no estômago. Não fala, enxerga mal e perdeu quase todos os movimentos. Ele se comunica apenas pelo piscar de olhos. Você ama a mamãe? Ama muito a mamãe? Ama. Ele ama muito. A mãe entrou com uma ação contra o hospital. Conseguiu uma liminar que garante os equipamentos e a equipe de enfermagem. Mas o julgamento definitivo só saiu dois meses atrás. Uma demora de quase 16 anos. A sentença surpreendeu a família. A juíza determinou que seja mantida toda a ajuda para o Fábio. Mas entendeu que não houve erro médico. Negou o pagamento de danos morais. A senhora chegou a ler a sentença? Cheguei. Ela fala que não, que não teve erro. Qual é a convicção da senhora? Que teve. Erro de quem? Da anestesista. Estudos recentes mostram que a cada ano são registrados, em média, 700 mil casos de erros médicos no Brasil. Quando são levados a julgamento, em mais da metade deles não se consegue comprovar a culpa ou negligência do profissional. Para tornar a justiça mais efetiva, advogados que trabalham com esse tema defendem a criação de varas especializadas, só para julgar os casos de erros médicos. O juiz só julgaria processos envolvendo a questão médica. Ele se especializaria. Esse juiz ia visitar o centro cirúrgico, ia visitar o hospital, ia ter uma interlocução direta com o CRM, com a sociedade de especialidade. Esse juiz teria sua retaguarda, médicos forenses, dentistas forenses, para orientarem a sua decisão. O juiz depende do que está na perícia para decidir se a questão é procedente ou improcedente. E, eventualmente, se a perícia chega muitos anos depois, você pode julgar procedente um caso com muito atraso. Erro ou fatalidade? Francisco e Sandra dizem que a filha poderia estar viva se a equipe médica tivesse sido mais cuidadosa. Ela não estava respirando, ela estava sangrando e não podia sangrar. Ela tinha dor e não podia sentir dor. Deram um calmante para ela porque achavam que ela estava nervosa, reclamando, não era. Não estavam ouvindo vocês, assim, não estavam prestando atenção. E nem as reclamações da própria paciente. Aos 27 anos, Júlia foi internada em fevereiro do ano passado em um dos hospitais particulares mais conhecidos do Brasil. Reclamava de dores na coluna. Os médicos logo descobriram que ela tinha um problema raro de circulação. Internada, recebeu anticoagulantes para combater a trombose que surgiu na perna. Mas o tratamento não surtiu efeito. E Júlia passou a ter sintomas terríveis. Falta de ar, dificuldade para engolir. O que eu sinto é que eles não deram importância para o paciente que deveriam dar. Os pais dizem que o médico responsável não ligou nem uma vez para a UTI. Foi ver a paciente quase 18 horas depois, quando percebeu a gravidade da situação. Mas já era tarde. Júlia morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Houve negligência. Houve, como também dos médicos que estavam lá. A família contratou peritos particulares e abriu um processo criminal. Mas diz que não quer vingança, e sim justiça. Em vez de se prender ao ressentimento, a família procurou dar um sentido à tragédia que levou embora a vida de Júlia. Os pais ajudaram a criar, aqui mesmo no hospital onde ela morreu, um conselho para que os pacientes sejam mais ouvidos pelos profissionais de medicina. As famílias sugerem novos protocolos, procedimentos, medidas objetivas para melhorar o atendimento. Pelo menos uma delas já foi adotada, ajudando a salvar três pessoas nos últimos meses. A comissão do hospital Albert Einstein estabeleceu o código H para reduzir riscos no tratamento de pacientes com sangramentos e hemorragias. E que em três casos já houve uma repercussão positiva justamente porque deflagrou um processo. Mas nesse sentido houve uma interação direta entre o paciente e a família em cima de algo que era realmente muito urgente e importante. O hospital ainda não concluiu a investigação do caso Júlia, mas reconhece que os profissionais da medicina precisam ouvir mais. É isso que precisa mudar. O paciente não pode ser mais um número. E essa é a nossa grande batalha. Para Alessandra, a batalha agora é recorrer da decisão judicial que não viu erro médico no caso do filho dela. Eu vou estar sempre do lado dele. Eu costumo falar para ele que ele pode não enxergar, mas eu enxergo por ele. Ele pode não andar, mas eu ando por ele. Ele pode não falar, mas eu falo por ele. E brigo por ele até o fim porque ele é a luz da minha vida.